Eu entendo que da minha parte pode ser até incoerente, que acabou de postar um vídeo defendendo o elenco do Atlético e falando como o Atlético já teve times piores que competiram muito mais e eram muito mais organizados que o time atual. Mas ao mesmo tempo existem alguns jogadores do elenco do Atlético que não é que eles me deixam irritados, eles me deixam incrédulos. O fato desses jogadores estarem empregados já é, na minha visão, completamente assustador, porque você tem jogadores ali não fazendo por onde, vestirem a camisa do Atlético, representarem o Atlético de qualquer forma. E o mais assustador ainda é que é uma peça que foi titular contra o Esportivo Ameliano e pode voltar a ser titular contra o Fortaleza e aparentemente é o substituto do nosso melhor jogador. O Alex Santana já foi muito importante na história recente do Atlético, por exemplo, um dos jogadores que tem a marca de ter feito gol de vitória em semifinal de Libertadores pelo Atlético, já nos ajudou em vários mata-matas. Então, assim, reconhecer que o Alex Santana, nas últimas temporadas, teve um valor para o Atlético desde que chegou ali em 2022, eu acho que é o mínimo, é justo. Mas paralelamente a isso, eu acho que não tem como negar, não tem como a gente falar qualquer coisa diferente que o Alex Santana há muito tempo não se justifica como uma peça minimamente útil do Atlético. Ainda mais como uma peça que tem a responsabilidade de substituir o Fernandinho. Então, por que o Alex Santana ocupa uma posição de tanto prestígio no elenco do Atlético com o técnico Kuka? É inexplicável. É inexplicável. Um jogador que não dá ritmo ao jogo, um jogador que não finaliza bem de média distância quanto ele acha, um jogador que não tem capacidade de organizar uma equipe como um segundo volante precisa fazer, um jogador que não tem capacidade de ditar ali as ações ofensivas de uma equipe. O Alex Santana, ele vive de bilharecos pontuais e, assim, se não fosse o Pablo, ele teria outro bilhareco pontual contra o Esportivo Ameliano. Ele poderia ter aberto o placar contra o Esportivo Ameliano e eu acho que isso só adiaria a questão do torcedor do Atlético perceber um problema óbvio. A questão do torcedor do Atlético olhar para o campo e perceber que o Alex, ele contribui muito pouco. E se você for parar para pensar, ah, Thiago, é a única opção que a gente tem no elenco. Não é a única opção que a gente tem no elenco. Eu quero deixar isso muito claro para vocês porque, assim, às vezes, por exemplo, na lateral direita, Godoy e Madson, cara, são basicamente ali as opções. Sai o Godoy e tem que entrar o Madson, sabe? Mas a partir do momento que sai o Fernandinho, tendo o Christian, tendo o Filipinho, tendo até o João Cruz, cara, assim, eu acho que a gente está priorizando uma peça com grau de resposta muito abaixo. Sendo bem sincero, cara, a bola bate no João Cruz? Eu tenho mais esperança de sair algo positivo do que no Alex Santana? E sem falar do Christian? Ah, o Christian faz uma temporada abaixo? Cara, a gente viu a diferença do comportamento da equipe quando o Christian entrou ontem. É um jogador que pega a bola e, mesmo não vivendo o seu principal momento, vai para cima, quebra a linha, tenta avançar, tenta ganhar campo, tenta mostrar porque é uma peça importante ali para o funcionamento do Atlético. Tenta mostrar porque é uma peça que pode fazer a diferença para o time do Atlético pisando na área, ditando o ritmo do jogo, tocando na bola, lançando, fazendo o time sair da defesa para o ataque. Tudo que o Alex Santana não faz. Tudo que o Alex Santana se omite a fazer. Porque eu acho que, no final das contas, não é nenhum jogador que pega a bola, tenta e erra. Se fosse isso, tudo bem, cara. Com todo respeito, eu acho que eu estaria até aqui apoiando. Porque eu entendo que o jogador que tem essa postura, o jogador que tem essa iniciativa, merece moral. Mas é um jogador que entrega muito pouco, é um jogador que oferece muito pouco para a equipe, e um jogador omisso, um jogador que não chama a responsabilidade para ele, mesmo ele estando numa posição ali, de ser talvez um dos jogadores mais importantes da equipe, de ser um dos jogadores com a maior capacidade ali de fazer o funcionamento da equipe ser um funcionamento positivo. Então assim, eu estou cansado do Alex Santana, cara. Eu sei que o torcedor do Atlético está cansado em outros jogadores, eu sei que o torcedor do Atlético tem implicâncias pontuais com outros jogadores, mas vou ser bem sincero com vocês. De todos os jogadores criticados, eu não acho que nenhum entregue menos que o senhor Alex Santana. Eu não acho que nenhum entregue menos capacidade técnica, participação de jogo, efetividade que o senhor Alex Santana. Sério, é um jogador com salário alto, é um jogador que em alguns momentos, mesmo tendo propostas, o Atlético já segurou, é um dos líderes do elenco, é um dos líderes com uma postura horrível, horrível. Pô, cara, se você for atrás de bastidores do Atlético, você vai ouvir com toda tranquilidade que o Alex é um dos jogadores mais, assim, com a pior postura possível ali dentro do campo. Então, cara, é... Ah, pode continuar no elenco e fazer um gol importante em algum momento que salve a gente? Pode, ele tem esse feeling, ele tem essa proximidade do gol. Em muitos momentos fez falta. Mas eu acho que no final das contas, cara, se você pegar o todo, assim, é um jogador que mais, porra, entrega algo decepcionante do que entrega algo positivo. Alex, porra, não deveria ser titular contra o Fortaleza de jeito nenhum. Eu acho que a gente deveria reavaliar a manutenção dele no elenco. Se hoje existe algum tipo de desejo do Atlético ter um jogador com maior poderio no elenco, sério mesmo, é... porra, ter que se livrar do salário do Alex Santana pra amanhã. 200, 300 mil ali do Alex Santana possibilitaria o Atlético fazer pelo menos o investimento de um jogador mais jovem, de um jogador que pode entregar mais. O Alex Santana, ele ocupa uma vaga dentro do elenco do Atlético que não tá sendo justificada pela presença dele ali. Que o Alex não tá entregando o que minimamente se espera dele. Não tá. Foda, né, cara? Quando começa o momento de crítica, esse cenário, ele fica ainda mais vivo, né? Da gente dar porrada em jogador, mas... Às vezes é necessário, cara. Às vezes é necessário. Às vezes é bem necessário. Tá bom, pessoal? Tamo junto, Ananjo.